O TJRN Notícias está no ar. A nona edição do Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é o destaque da edição de hoje. O desembargador Expedito Ferreira, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, foi o responsável por fazer a abertura. É um fórum internacional que vamos trocar experiência com vários professores de outros países. Há pouco mais de um ano, como presidente do FUNAVID, o magistrado Davis Marques, que também é coordenador da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do TJRN, foi um dos responsáveis por trazer o fórum para o Estado e pelo debate do enfrentamento da violência contra a mulher de maneira mais ampla. A desembargadora federal Daudice Santana, que também integra o Conselho Nacional de Justiça, ela destacou a priorização do CNJ para as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher no país. O juiz Wagner Ribeiro, que atua na área de violência doméstica do Tribunal de Justiça da Bahia, ressaltou a importância de debater o tema com magistrados de todo o país. A abordagem multidisciplinar proposta pelo fórum, ultrapassando as fronteiras do direito, foi o grande destaque do evento. As alterações neurais vivenciadas por vítimas de crimes violentos e as implicações disso para o sistema de justiça, também foram abordadas durante o fórum. De acordo com a neurocientista Regina Nogueira, quase 70% das vítimas de ataque sexual não conseguem reagir ou pedir ajuda. A gerente do escritório da ONU Mulheres no Brasil falou sobre os avanços e desafios para desenvolver políticas públicas em defesa das mulheres. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, encerrou o ciclo de palestras do fórum falando aos magistrados sobre o papel do judiciário na promoção da paz social. O evento contou ainda com uma solenidade de lançamento do selo em homenagem aos 125 anos do TJRN. Os debates promovidos durante os três dias do fórum resultaram em enunciados que servirão como norte para os magistrados que trabalham diariamente com a violência doméstica. A questão da violência contra a mulher é uma questão muito mais complexa e que envolve múltiplas instituições. Então esse juiz, ele precisa dialogar com as outras instituições para trazer projetos. Ele precisa se preocupar com que a sua decisão tenha real efetividade para que aquela mulher não seja vítima de nova violência e para que aquele agressor não seja agressor ou daquela mulher ou de novas mulheres. Então assim, há uma preocupação afirmativa maior do magistrado para que a realidade seja modificada. Veja agora os outros destaques do Judiciário Potiguar na última semana. O TJRN, por meio da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, promoveu o curso Varas Cíveis, Procedimentos e Atos de Secretaria. O foco foram os servidores que atuam em varas e juizados especiais que estão passando por mudança de competência. Essa mudança visa otimizar o trabalho nas unidades jurisdicionais e aprimorar a prestação do serviço ao cidadão que procura a justiça. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Natal, o Sejusk Natal, executou uma pauta de audiências de processos envolvendo o Banco do Nordeste. Ao todo, 123 processos foram convocados. O mutirão contou com a participação da equipe de conciliadores do Sejusk, além de representantes da instituição financeira. Foi com uma palestra de conscientização que o TJRN lançou na instituição a Campanha Nacional de Promoção da Saúde do Homem e Combate ao Câncer de Próstata Novembro Azul. Magistrados e servidores do Poder Judiciário Estadual participaram da iniciativa. É importante demais porque saúde é básica, é fundamental. O servidor que é bem tratado do ponto de vista de saúde, ele trabalha com mais expulsão, com mais amor, com mais dedicação. E saúde é algo que não se pode procrastinar, nem deixar para depois. O TJRN Notícias termina por aqui. Outras informações você confere a qualquer momento nos nossos canais na internet. Até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.